Brincadeiras à parte, vamos para o assunto sério, né, Kils? Chamar aqui para uma conversa o delegado Charles Pessoa, que também sempre participa aqui do programa. Dessa vez vamos conversar com ele sobre mais uma operação do Draco, Kils. Já estamos na 105, já pensou? É verdade, com mais de 600 presos em 2023. Já acompanhei algumas ações do Draco, com muita responsabilidade, a inteligência acima de tudo. O delegado Charles, esse protagonismo, mas por trás de tudo isso, delegado, uma grande equipe não poderia ser diferente. Diz já parabéns aí por essa sequência de ações que o Draco vem desenvolvendo, não só na capital, mas em todo o território do estado do Piauí. Bom dia. Bom dia, delegado. Seja bem-vindo aí mais uma vez. Bom dia, Lê. Bom dia, Kils. Desejar felicidades aí ao Kils nesse novo projeto, juntamente com você, nesse programa, que é um sucesso. Relacionado ao Draco, o Draco na semana passada participou de uma operação apoiando outras unidades e deflagramos três operações. Então, no decorrer da semana, pelo menos quatro dias, nós estávamos nas ruas de Teresina, ou então de outras cidades do nosso estado do Piauí, combatendo a criminalidade organizada. Nessa semana, três ações até então. Uma ação que acontece semanalmente, que é esse monitoramento das regiões, onde já deflagramos as operações, a gente faz, inclusive, de forma integrada com a própria inteligência, que o monitoramento, além da fiscalização atuar de forma preventiva, a gente também tem que identificar pessoas que têm problema com a justiça, envolvendo com a criminalidade nessa ação de óbvio. Por exemplo, nós conseguimos efetuar duas prisões, a prisão de uma homicida, lá na cidade de Altos, o crime que aconteceu em 2006, aqui em Teresina, já com o trânsito julgado, estava fora da cidade de Altos, foi preso ontem, no decorrer desse processo de monitoramento permanente desenvolvido pelo Draco. E essa mulher foi presa na zona norte da capital, também com uma leve prisão por roubo, além dela estar atualmente sendo monitorada por, como você vê, com duas prisões que aconteceram no contexto desse monitoramento permanente desenvolvido pelo Draco. Ainda ontem, no final da tarde, já início da noite, o Draco desenvolveu uma atividade na região da Vila Ferroviária, já tínhamos declarado duas operações policiais na Vila Ferroviária, uma no dia 4 de janeiro, primeira semana de janeiro, já iniciamos o ouro com uma grande ação para desarticular uma célula do Tribunal do Crime, ali na região da Vila Ferroviária. A primeira fase da Operação Draco também aconteceu naquela região, e ontem retornamos para remover todas as puxações que faziam referência às facções criminais, além também da gente ter uma interação com a sociedade, para sentir o termômetro, realmente, das ações do Draco. Então, ações importantes no combate a essas facções criminais, que vão muito além do que simplesmente prender e retirar essas pessoas de circulação. Mas esse processo monitoramento permanente tem que trazer bons frutos aqui para a segurança pública e a audiência. Infelizmente, delegado, sempre, vez ou outra, a gente tem a participação de mulheres nas facções e no mundo do crime. É muito triste ver essa realidade de hoje. Pois é, infelizmente, algumas mulheres escolhem adentrar para esse caminho da criminalidade, se incluir essas facções criminosas. Eu sempre tenho dito que o Draco não visualiza sexo, humildade, nem condições financeiras. Se integrar com a organização criminosa, a tendência é que seja investigada, presa, equipe e o departamento. Delegado, a gente noticiou aqui a Operação Draco 100, que o Sun Ki, a partir dali houve outras operações que eram desmembradas dessa Operação 100. Essa 105 já é uma outra fase da operação ou não? Explica aí para a gente. É nesse processo aqui permanente de combate às facções criminosas. Sempre uma operação tem uma relação com outra, já deflagrada anteriormente. Essa Draco 100 e 5, ela está dentro desse contexto, dentro dessa nova metodologia. A gente atua muito com os pilares aqui fundamentais desse processo, que é realmente atividade de inteligência que tem que subsidiar bons frutos aqui para o nosso departamento. Final de semana, declaramos uma grande operação pela cidade de Petsigum para desarticular uma célula de uma organização criminosa, inclusive, com a prisão de um policial militar, que foi noticiado hoje aqui, inclusive, pelo próprio grupo dele. É importante a gente ressaltar que esse policial militar que foi preso lá na operação de Petsigum, ele não é um policial militar que representa a instituição de Polícia Militar do Estado do Piauí. Pelo contrário, no caso do celular, ele não representa a instituição, inclusive, nessa situação específica, o Draco teve todo o apoio da Polícia Militar, o próprio comando geral, o coronel Cheiro determinou, que a inteligência, a própria corredoria que contribuísse com as ações do Draco, a inteligência da PM, inclusive, nos forneceram muitos elementos para envasar esses nossos pedidos aqui de cautelares. foram representados por diversas prisões, buscas e apreensões relacionadas ao serviço do grupo. Foi apresentado por uma cautelar de busca e apreensão. No cumprimento da busca e apreensão, com participação direta da Polícia Militar, uma equipe da inteligência e também da corredoria, foram, juntamente, com as equipes do Draco, identificamos que ele estava de posse de uma motocicleta com sinais de alteração. Ele foi conduzido para a unidade policial e, de forma integrada com a própria Delegacia Regional de IP2, de Leveria e Polícia Militaria, também. O outro lado flagrante temido por esse crime de alteração. Esse flagrante foi homologado e foi convertido em prisão preventiva, inclusive, com representação do próprio Ministério Público. Então, ele está preso e preventivamente preso, mas também investigava por integrar uma organização criminosa. Ele utilizava, das vezes, a função de Polícia Militar para repassar informações para o grupo a respeito da atuação das Forças de Segurança Pública. Também contribuía diretamente a ele fazendo uma espécie de segurança, principalmente dessa organização criminal. Normalmente, um servidor público que eu tenho certeza de que irá ter agora as consequências da nossa legislação. Tanto que diz respeito ao processo criminal, como também ao procedimento de disciplina interna que vai ser conduzido pela Polícia Militaria. Delegado Charles, o senhor acompanhou o trabalho dos senhores da Draco durante esse final de semana, estava de plantão, quando os senhores realmente deram cumprimento a vários mandatos de prisão na cidade de Pedro II. Lá, um indivíduo que faz parte de uma determinada facção criminosa, liderava todo aquele movimento do tráfico, ele seria do estado do Ceará, com uma casa com hidromassagem, com piscina, se passava como vendedor de veículos. Essas atividades, como fica a participação dessa pessoa com relação aos bens que são confiscados, como o Draco vem lidando com essa situação de confiscar os bens, carros, patrimônio de modo geral desses traficantes? Dentro dessa metodologia, até desse planejamento estratégico do Draco, nós temos várias ações que subsidiam realmente esse trabalho de combate às facções criminosas, direcionam as ações do Draco, inclusive, algumas delas é voltadas justamente para o combate ao abate do dinheiro. Relacionado a esse investigado, lá na cidade de Pedro II, além dessa medida de prisão temporária, por ele integrar uma organização criminosa, o que é que ainda está em andamento, mas eu tenho certeza que no final do procedimento ele será indiciado e essa medida será convertida em previdência. Ele também foi atuado em flagrante delírio, porque ele estava de posse de uma arma, que inclusive foi afrutada de um policial militar. Esse flagrante também foi homologado e foi convertido em preventivo, então ele está preso por duas coações. Relacionado ao inquérito principal, por ele integrar uma organização criminosa, por ele atuar no tráfico de um corpo recente, nós apreendemos os veículos, inclusive um veículo de luxo que estava lá na residência desse investigado, e iremos aprofundar ainda mais as nossas investigações, o nosso objetivo é realmente, além da prisão que a gente consiga representar para que ele perca esses bens materiais, tanto os valores em dinheiro, como também esses veículos e o imóvel lá que estava sendo utilizado por esse criminoso, até que ele sabe que o que subsidiou realmente a aquisição desses imóveis foi produto de crime, foi envolvimento dele com o tráfico e o tráfico das organizações criminosas que fez com que ele conseguisse esses recursos para adquirir todo esse patrimônio. Vamos agora falar um pouco mais a respeito do sargento que foi preso. Inicialmente, a notícia que saiu era de que o sargento era suspeito de participar do Comando Vermelho de uma facção criminosa denominada aí de Comando Vermelho. Para a Polícia Civil, para o Draco, não resta nenhuma dúvida de que esse policial, inclusive uma informação extraoficial que chegou para mim, é de que esse policial já teria sido preso em uma outra operação ou pelo menos investigado. Como fica agora a situação dele perante a Justiça, delegado? O inquérito ainda está em andamento, mas temos fortes indícios realmente do envolvimento dele com a organização criminosa. Então, a gente vai dar continuidade a essa investigação, ele está preso preventivamente pela situação do flagrante, mas tem esse outro procedimento aqui que está andando em paralelo. Além da situação jurídica relacionada à situação criminal, ele também irá responder por um procedimento administrativo junto à corredoria da Polícia Militar, que isso a Polícia Militar pode trazer mais informações. Mas, pelo que eu conheço, até da gestão atual da Polícia Militar, eu acredito que também será responsabilidade de ir a sofrer as sanções conforme a nossa legislação. E, assim, forçam disso, a gente vai dar continuidade. Mas eu acredito, sim, no noticiamento e numa futura denúncia desse servidor público, por ele facilitar, realmente, contribuir com esse crime organizado lá com essa célula lá na cidade de Pittsburgh. Eu estou vendo que o senhor, do seu lado aí, tem vários despertadores, mas também tenho visto que o senhor não tem mais feito, não tem mais hora para acontecer, aí, para despertar esse relógio aí, né, Lee? Olha aí, o delegado mostrando ali. Configure o seu despertador, porque pode ser a qualquer hora, a qualquer dia. Não tem mais dia, nem hora, né, hein, delegado? É domingo, é sábado, é qualquer hora, né? Não tem dia, não tem hora, nem tem lugar. Eu sempre digo que facção criminosa não terá espaço aqui no estado do Piauí. E aqui são ferramentas que a sociedade piauiense nos presenteia, né, tem dois despertadores e tem outros aqui do lado aqui em outras mesas. E isso realmente demonstra o quanto que o trabalho do Draco aqui, de toda a equipe, na verdade, não é do Baragachá, mas é da Segurança Pública como um todo relacionado ao Draco. Essas ações só acontecem por um tempo de dedicação de muitos profissionais, tantos agentes, escrivões, delegados, os servidores que compõem o quadro administrativo, os policiais militares que contribuem aqui também com o nosso departamento de policiais penais. Então, realmente é uma junção de esforço com muito objetivo, como a técnica humanidade organizada aqui do estado do Piauí. E volto a ressaltar, aqui no estado do Piauí não há espaço para as facções criminosas. Então, se você tem envolvimento com o crime organizado, pode configurar os seus despertadores, porque os despertadores do Draco já estão configurados. É isso aí, delegado. E o trabalho, né, Kilsson, da equipe do Draco tem ficado assim tão marcante. Você lembra que nós mostramos aqui uma matéria de um grupo de faccionados, delegado, que chegou para executar um outro e, na madrugada, gritou na porta dele que era polícia, derrubando lá o portão o meio procedimento que o pessoal e a equipe do Draco faz quando está em operação. Então... E esses indivíduos aí, eles cometeram um erro muito grande, né, de utilizar aí esse método, ele dizendo que era polícia. Já foram investigados e presos pelo departamento, inclusive, intensificaram muito as nossas ações em razão desse acontecimento e volta a ressaltar que a criminalidade no estado do Piauí não terá espaço, não terá vez. A mesma pegada que foi em 2023 será em 2024, a mesma sequência porque o secretário Dr. Chico Lucas falou numa entrevista que nós temos aí aproximadamente mil faccionados no estado do Piauí e eu me lembro que só o Draco já conseguiu colocar atrás das grades mais de 600. A pegada é essa em 2024 até o final do ano, delegado? Com certeza, Kyrus. Foi um ano de amadurecimento também do Draco, mas nesse ano aí nós sentamos novamente, analisamos o nosso planejamento estratégico, aperfeiçoamos algumas situações, inclusive declarando operações em outras regiões e não apenas aqui na Grande Teresina e o objetivo é intensificar as nossas ações. O que é que eu posso assegurar? Que esses primeiros meses aqui no ano de 2024 eles estão mais intensos e a intensidade ainda está mais elevada do que os primeiros meses do ano de 2023. é isso aí, delegado. A gente queria agradecer mais uma vez sua participação aqui no programa e desejar boa sorte aí nas próximas operações para o senhor e a sua equipe e, claro, parabenizar aí pelo sucesso do trabalho. É o Draco! Um ótimo dia! Com certeza! Se você tem envolvimento com a criminalidade configuração respeitador porque nós temos diversas operações já aqui na gaveta quantas para serem declaradas. Obrigada, delegado! Eita, que essa gaveta do delegado é... Essa gaveta aí eu acho que fala uma coisinha, pai. Essa gaveta é complicada!